Olá! Quanto tempo você levaria para fazer essas operações aí? 3 segundos? É isso que a gente vai ver. E como fazer o calco tão rápido? Simples, gente. Você vai dobrar aqui, ou seja, multiplicar por 2 e dividir por 10. Quanto que é o dobro de 13? Ah, 26. Agora divide por 10, ó. Ah, mas e se tiver a virgulha? Se tiver a virgulha, da mesma maneira. Você dobra o valor e anda a vírgula 1 para a esquerda, que é dividir por 10. Quanto que é o dobro de 12,1? 12,1? Ah, 24,2. 24. A vírgula seria aqui, mas eu divido por 10 e ela vem 1 para a esquerda. Ah, então vamos ver o último exemplo aqui, ó. 32,25. Quanto que é o dobro? 64,5? 64. A vírgula seria aqui, mas eu divido por 10 e ela vem 1 para a esquerda. Ah, mas como que isso daí funciona? Basicamente é a fração equivalente, gente. Vou pegar aqui o primeiro exemplo, ó. Não tem 13 quintos? Eu vou multiplicar por 2 o numerador e por 2 o denominador. Tudo bem? E o dobro de 13,26 e 2 vezes 5,10. Portanto, 26 dividido por 10. É só voltar a virgula a quantidade de zero. Então, já vou aproveitar e deixar um link aí para a multiplicação e divisão por 10, 100 mil. Que é só movimentar a vírgula, combinado? E isso daqui dá para usar em outro cálculo? Dá. No cálculo da porcentagem. Como assim, professor? Pensa aí, ó. Quanto que é 20% de algum valor? 20% de algum valor? 20% não é 20 dividido por 100, como o próprio nome diz? E se eu dividir por 20 o numerador e por 20 o denominador, nós temos um quinto. Portanto, calcular 20% de um determinado valor é dividir esse valor por 5. Ah, então quanto que dá 20% de 13? 20% de 13? 2,6. Quanto que dá 20% de 12,1? 2,42. Quanto que dá 20% de 32,25? 6,45. Perfeito? Se você gostou, deixa aquele joinha, compartilha com os amigos e até a próxima. Se você gostou, deixa aquele joinha. Se você gostou, deixa aquele joinha. Legenda por Sônia Ruberti